Fala comigo rapaziada, como é que vocês estão, meu irmão, só de boa, rapaziada, estamos aqui em God for Ragnarok, onde eu vou mostrar pra vocês como que está o jogo no Play 4 Slim, tá? Eu sei que muita gente tá trazendo no Play 4 Pro, né? Só que eu vou mostrar pra vocês no Play 4 Slim, tá? Eu vou mostrar o combate pra vocês verem como é que tá o combate aqui dentro desse console e também os gráficos aqui do gelo e o gráfico do Cleitão também, tá? Essa gameplay foi retirada diretamente do botão Share do Playstation 4, então não passou por OBS, não passou por nada, tá? Simplesmente retirado de dentro da gravação do Play 4 mesmo, beleza? Sabemos que a Santa Mônica, a Sony, todo mundo já divulgou que o God for Ragnarok vai exigir o máximo do console da antiga geração, que é o Playstation 4 num caso, tá? Então, decidi trazer esse vídeo pra vocês, que tem o Play 4 Slim, pra vocês terem uma noção de como que vai estar o jogo, caso vocês venham a comprar, ou caso vocês já compraram e estão esperando chegar, você vai ver como que está o game, beleza? Fiquem aí agora com esse combate, tamo junto, aquele abraço, valeu, falou, só vai rapaziada, tudo nosso! Fiquem aí! Ataque por trás! Atrás de você, cara! Atrás de você, cara! Malditos invasores! Não devíamos estar tão perto. Confira o círculo de proteção. Tem uma árvore logo ali, não é? Tchau.